Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Igreja do Senhor Jesus A Pai do Senhor Deus abençoe a todos A Pai do Senhor Bom domingo, né? Bom domingo Sim Hoje é dia de culto da família Hoje é dia de distribuição de almoço para os moradores de rua A Pai do Senhor, amor A Pai do Senhor, pastor A Pai do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Um domingo assim Abençoado É um domingo onde você se reserva Para buscar o Senhor Para se encontrar com a família Que é projeto de Deus E se encontrar conosco hoje também Que temos a oração da manhã Dessa programação que vem do coração de Deus E hoje é um dia especial também Onde todos os moradores Aqueles que vão aos domingos pegar o seu alimento Deus abençoe grandemente E você compartilhe Compartilhe nas suas redes sociais E abençoe E você será abençoado Faça um propósito com o Senhor Amém? Amém Queridos, nós vamos trazer Uma mensagem de Deus para o seu coração Mas antes nós queremos pedir que você se inscreva Aqui no canal É isso Que você compartilhe essa mensagem Com o maior número de pessoas possíveis E deixe nos comentários Os seus pedidos de oração Para que nós vamos orar por você E a minha esposa Nosso grupo de oração vai orar por vocês Rogando a Deus Para Deus realizar aquilo que tem desejado O seu coração Hoje nós vamos falar sobre o segredo Para ser abençoado por Deus Uma mensagem maravilhosa Uma mensagem de Deus Que vai trazer Uma palavra muito maravilhosa Para a sua vida Que é a palavra de Deus Nós queremos começar Com Deuteronômio capítulo 7 Versículo 9 Que diz assim Saibam portanto que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança E a bondade por mil gerações Daqueles que o amam E o obedecem Aos seus mandamentos E vamos ver agora Deuteronômio 32 Versículo 4 Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Você veja que a palavra de Deus Fala muito sobre a fidelidade de Deus Verdade Mas também fala sobre a fidelidade De nós crentes É Deus dizendo assim Eu sou fiel a vocês Mas quero que vocês também Sejam fiel a mim E a palavra de Deus Prossegue Falando da fidelidade de Deus Aqui está em Salmo 33 3, 4 Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Você está vendo que Deus está dizendo Eu sou fiel em tudo Ele está dizendo assim Deus não pode negar a Ele mesmo E quando Deus diz Eu sou fiel Ele está dizendo que quer também Que nós sejamos fiéis Verdade Veja aqui o Salmo 36 Versículo 5 O teu amor Senhor Chega até os céus A tua fidelidade Até as nuvens Aleluia Aleluia Hebreus capítulo 10 Versículo 23 Apega-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E Salmo 86, 15 Mas tu Senhor És Deus compassivo E misericordioso Muito paciente Rico em amor E em fidelidade E essa palavra está dizendo Que o nosso Deus Ele é compassivo É paciente Ele é misericordioso Ele é muito paciente É verdade Rico em amor E em fidelidade Isso quer dizer Que quando nós erramos Quando nós caminhamos Por caminhos Que não agradam a Deus Ou quando somos infiéis a Ele Há um arrependimento E um retorno E um retorno Aos caminhos dEle É verdade O caminho está aberto Para você Para mim Para todos retornarem E serem abençoados Por Deus Nunca você vai encontrar Um Deus que diz Não, não quero mais nada Com você Não, esse Deus Você não vai encontrar Porque ele não existe O nosso Deus É fiel É compassivo Todas as vezes Que um dos filhos de Deus Uma das filhas de Deus Peca E pede perdão Deus vai perdoar E é bom que a gente Saiba disso Porque o que o inimigo Quer que a gente Acredite É que ele não perdoará E a palavra de Deus Ela prossegue trazendo Exemplos Da fidelidade de Deus Olha aqui Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 13 Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Pronto Atributo de Deus A veneno A onisciência A onipresença A fidelidade Deus é fiel É verdade A palavra está dizendo Que ele não tem como Negar a ele Não, você foi infiel a mim Você é infiel a você Não Deus Ele permanece fiel Às vezes Nós somos um pouco Digamos assim Temerosos Com relação a Deus não me perdoa Não Deus não lhe perdoa Se não houver arrependimento Então o segredo Para ser abençoado Para desfrutar Das bênçãos de Deus Em todas as áreas Isso é na saúde É na vida familiar É na convivência Do casal É na convivência Dos pais com os filhos É de toda a família É na vida financeira A fidelidade de Deus Está naquilo que nós fazemos Olha o que diz aqui O salmista No salmo 89 No versículo 1 Cantarei para sempre O amor do Senhor Com minha boca Anunciarei A tua fidelidade Por todas As gerações O salmista está dizendo Eu vou cantar Eu vou salmodear A fidelidade de Deus Por todas as gerações Por quê? Porque ele nunca Deixa de ser fiel Nunca No salmo 89 Versículo 8 Veja o que está escrito Ó Senhor Deus dos exércitos Que é semelhante a Ti És poderoso Senhor Envolto Em tua fidelidade Envolto Quer dizer Ele é fiel Em todas Em todos os momentos Em todas as direções Nunca você vai encontrar Deus dizendo assim Não Eu não vou Fazer isso para você Não Porque você foi infiel A mim Eu serei também A você Não Deus só é infiel Com quem não quer nada Com ele Não é que ele seja infiel É que ele não vai abençoar Você Ou qualquer outra pessoa Para festejar com o diabo Então Deus vai abençoar Os seus filhos O que é que a palavra diz Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Então nós temos que ter cuidado Para não desprezarmos O nosso Deus Com os nossos pecados Porque as nossas iniquidades Fazem separação entre nós E o nosso Deus Como está escrito Em Isaías 59 Mas veja aqui 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 9 Fiel é Deus O qual o chamou A comunhão com o seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Aqui Paulo escrevendo Aos irmãos de Coríntia Ele estava dizendo assim A fidelidade de Deus É tão grande Que ele deu o seu filho Aleluia Não foi prometido Deus prometeu Lá no Jardim do Éden Da mulher Nascerá aquele Que pisará a cabeça Da serpente Ele estava falando De Jesus E ele mandou Seu filho Nascer da mulher Se submeter A tudo que ele se submeteu Para derrotar O inimigo E a palavra Está dizendo Que ele não deixou Que a missão Fracassasse Porque a fidelidade dele Estava dizendo Que ele não pode negar A ele mesmo Você está entendendo O que eu estou dizendo Meu irmão A palavra está dizendo Que Deus mandou Para a cruz Jesus Cristo Seu filho amado Em quem muito Ele tinha prazer Como ele disse Duas vezes No Jordão E no Monte Hermon Para o sacrifício Da cruz Morte e morte de cruz Para tirar a maldição Do pecado e da morte Das nossas vidas Isso é fidelidade Deus foi fiel A esse extremo E aí a palavra Complementa E ela vai dizer Se Deus nos deu Jesus Cristo Seu filho Quando nós éramos Ainda pecadores Não nos dará Estando nós Muito mais Caminhando com ele Ou seja Deus Deu Jesus Para me resgatar Quando eu vivi No pecado E agora É agora que eu tenho A vida na presença dele Que vocês tenham A vida na presença dele Que a pastora Jossa Neto Tenham a vida na presença dele A palavra está dizendo assim Será que agora Ele não nos dará Muito mais Estando nós com ele Então a bênção de Deus É para aqueles Que são fiéis Isso é verdade Porque a bênção do Senhor É para abençoar Todos os filhos e filhas Que buscam Deus Vamos fazer uma oração agora E nesta oração Nós vamos dizer para Deus Que o Senhor Que é misericordioso Que é bondoso Que é compassivo Vamos pedir ao nosso Deus Que ele nos dê Acima de tudo Direito de continuar Na sua presença Sendo vasos de honra Ou glória Aleluia Em nome de Jesus Cristo Ore conosco Amada e querida Igreja do Senhor Jesus Neste momento Vamos fazer A nossa oração E a nossa oração Ela vai dizer Para o nosso Deus Senhor nosso Pai Nós queremos começar Deus pedindo perdão Pedindo perdão Deus Pelas vezes Que nós somos infiéis Pelas vezes Pai Que nós não fazemos Aquilo que agrada O teu coração O nosso pedido Pai É para que o Senhor Nos dê Pai Sempre O teu perdão A tua misericórdia Sim meu Pai E nos conduza Pai querido Deus amado Nos caminhos Que agrada O teu coração Pai Obrigado Por nos ensinar Através da tua Santa palavra E o nosso clamor Nesta manhã É por todas as vidas Que tem acompanhado Esta oração Da manhã Esta mensagem E tem recebido Ela com alegria No coração E na alma Porque Deus O Senhor sabe O quanto nós te amamos Quem conhece O nosso coração É o Senhor É o Senhor Que sabe Deus Do quanto amamos O Senhor E como desejamos Estar na tua presença E nós sabemos Pai Que esta oração Aleluia O Senhor vai ouvir Por isso nós queremos pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor Socorra Teus filhos e filhas Que estão sofrendo Pai Que estão passando Pelas situações Mais difíceis Deus Famílias inteiras Estão precisando Do teu amor Do teu carinho Da tua misericórdia Então alcança Os meu Deus Com teu poder Alcança os meu Deus Com a tua misericórdia E enche Teus filhos e filhas Da tua paz Desta paz Que excede Todo entendimento Abre as portas Para abençoar Senhor A vida financeira Das famílias Emprego Senhor Renda meu Deus Que teus filhos Que teus filhos Que teus filhos Que tem comércio E os pequenos Médios Ou grandes O Senhor Possa abençoar Mandar bons clientes Para abençoá-los Poderosamente Porque grande E poderoso É teu nome E nós louvamos O teu nome Meu Pai E agradecemos Em nome de Jesus Por tudo Que o Senhor Tem feito Porque grande Tem sido A tua misericórdia Derrama Do teu santo Espírito Sobre nossas vidas Nos ensinando A caminhar Na tua presença Pai Abençoa nossos dizimistas Abençoa nossos Opertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Meu Deus Ajuda a tua obra Hoje mesmo Pai Nós vamos estar Distribuindo almoço Sim, sim Para muitos moradores De rua 150 Visita cada um deles Meu Pai 200 Pai O Senhor é que sabe Quantos serão Eu quero pedir A tua bênção Sobre aqueles Que nos ajudam A fazer esta obra Senhor Hoje mesmo Crianças vão estar Recebendo leite Da fazenda do Pai Famílias vão estar Sendo beneficiadas Almas estarão Se rendendo Senhor Aos teus pés Nas igrejas Pão da vida E nós queremos Pedir a tua bênção Senhor A tua bênção Gloriosa Sobre a vida De todos os teus Filhos e filhas Abençoa Paisinho querido Todos Realize o milagre Da multiplicação Atende as orações Dos que tem votos E propósitos Abre as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar a tua obra É isso meu Deus Que nós pedimos E agradecemos O santo e poderoso Nome do teu filho Amado Jesus Muito obrigado Papai Abençoe a todos Que estão conosco Os que são inscritos Que compartilham Esta mensagem Abençoe a todos Que nos seguem Nas redes sociais É o nosso pedido Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amados queridos Um abraço carinhoso A gente se vê Às 11 horas 11 e pouco Com o almoço Dos moradores de rua E à noite No culto da família Você é convidado A estar conosco hoje No culto da família Transmissão por este canal Transmissão pelo Instagram Da igreja Arroba Pão da Vida Mossoró A transmissão pelo Facebook Da página da Rádio TV Pão da Vida No Facebook Muito obrigado Um beijo carinhoso Nosso pedido Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Ajude o canal a crescer E compartilhe Nas suas redes sociais Amém amor Amém Até daqui a pouco No almoço Dos moradores de rua Deus abençoe Fique na paz Do Senhor Jesus Beijo nas nossas Ovelhinhas queridas Deus abençoe Fique na paz No almoço A com... No almoço